Olá a todos, estou aqui novamente para fazer um vídeo para o YouTube e hoje vou fazer tartas pequenas de maçãs. Eu já tive aqui a limpar as maçãs, já tirei a parte do meio, são só 3 maçãs. Vou partir em bocadinhos e já volto para vos mostrar. Para o vídeo não ficar muito grande, vou partir e depois volto cá. Até já! Estou aqui de volta, já parti as maçãs, já estão aqui todas partidinhas. E vou fazer o processo para vocês verem como é que eu faço. Tenho aqui meio limão. Vou pôr aqui nas maçãs para não escurecer, assim não ficarem pretas. Vou meter assim uma caneca de açúcar. Vou meter assim um pouco de canela. Tenho que ir buscar uma colher. Desculpe por estar assim, espero que não fique assim. Vou dar à frente a câmera. Isto é noz de moscata, mesmo só assim um bocadinho. E vou meter só um bocadinho de sal. Meia colher de dã. Só um bocadinho mesmo. Agora vai ficar assim aqui uma sauce. Vai ficar assim um bocadinho de líquido na maçã. Vai puxar um bocadinho de sumo, de suco. Que é sempre um bocadinho úmido. Acho que é assim que se diz. E agora vou buscar a massa folhada. A massa folhada eu compro já pronta. Vou ligar aqui o forno. Eu ponho a 200 graus. Eu ponho a 200 graus. Eu ponho a 400 graus. Um... Este aqui é um... Muitas pessoas devem conhecer, não é? É um... Como é que se diz? É uma cena que dá para ir ao forno. Que não agarra, que não queima, nada disso. Uma coisa se pode levar ao forno, que já é pronto mesmo para saber ser papel... Aquele papel como este aqui. Para se levar ao forno. Há pessoas que podem levar neste papel e isto faz o mesmo efeito. Lava-se e pode-se sempre estar a utilizar. Não se precisa de estar a comprar este papel aqui. Isto é exatamente a mesma coisa. Vou tentar aqui abrir a massa folhada. Aqui na cozinha tenho sempre a noção do tempo, mesmo que não tenha relógios. Estão sempre os comboios a passar, sem os horários todos. Por isso, quando passam o comboio da semana menos que horas estão. Eu vou pôr por cima, aqui direitinho. Que é para fazer a parte de cima e a parte de baixo. Porque são... Mais ou menos, não é? Tem que ser exatamente... Deixa eu pegar a faca, senão eu não me corto. E agora o último. Eu comprei quatro. Porque agora vão a parte de baixo e a parte de cima. Eu vou pôr por cima e a parte de baixo e a parte de baixo. Eu vou pegar aqui. Vou agora compor bem o compostinho. Tinha aqui quatro partes, né? E agora vou partir com a faca... Vou partir. Vou ... E agora eu cortei aqui ao meio Quatro vão ficar maiores Agora Como podem ver Já ficou assim Já começa a ter um pouco de líquido aqui em baixo Dá bem para ver Está a ficar assim com um pouco de líquido Isto é muito, muito bom Quem gosta de canela, quem gosta de tarte de maçã Eu gosto de fazer tarte de maçã Daquelas também grandes Só que estas são muito melhores Porque cada um pode tirar um bocado e comer logo Eu gosto mais deste Assim conforme eu faço eu gosto mais Mas também gosto daquela que se põe a maçã toda direitinha Agora vou buscar um lobby Vou bater Vou meter um bocadinho de leite para pegar melhor Que é para não abrir Basta só uma colherzinha mesmo Só um pouquinho de nada Se ouvirem um barulho É a minha máquina de lavar a louça Que está a trabalhar Busca um pano para limpar isto aqui Então vamos começar Espero que vocês tenham muito barulho Porque vou pôr um papel aqui Vou agora pôr-me É para não tirar aquele dali agora Pronto Eu já tenho quase tudo Agora vou Abro aqui Buscar um pincel E com o pincel eu vou pincelar à volta Que é para pegar as duas partes Conseguirem-se pegar É a única Por isso é que pus o ovo e o leite Agora vou pôr um pouquinho de maçã Acho que dá para ir para ver Não vou pôr muito Porque senão depois Isto é como cada um Vire Como é que quiser Eu ponho sempre relativamente assim Não ponho mais Porque senão depois fica muito Muito Assim Muito cheio Eu não gosto Agora vou unir Tinha que ter um garfo Eu vou buscar rápido um garfo Agora com um garfo Uno Quem não quiser estas marcazinhas Não precisa de fazer Basta unir assim só com os dedos Mas aqui em casa não importa Quando é que alguém comeu Eu faço bonitinho Mas como é que para nós Não importa muito Agora vou fazer assim Três golpes Que é para a massa poder respirar Assim mesmo Desculpa Que esta faca É de cortar o conjunto Vou arranjar aqui uma faca normal E está pronto Põe aqui no tabuleiro Depois eu mostro no final Como eu ponho no forno Vou fazer mais um Já começa a ficar líquido É este ponto mesmo Que está bom para Para rechear a massa É muito bom para tomar Com um chazinho À noite E ontem o Bruno tinha pedido Que eu não tinha feito Nada de sobremesa Ele gosta de tomar o café E ter alguma coisa para comer Às vezes eu levo assim Um escoletinho Assim Mas Não dá Ele não gosta Diz que o chocolate O chocolate não gosta muito Gosta assim Mais de tarte de maçã Ou tiramisu Qualquer coisa Menos o chocolate em si Ele diz o chocolate Para comer eu Só Guardou mais Os três golpes Tem que se dar os três golpes Porque senão Ao cozer O vapor Impula muito Vou fazer estas mais pequeninas Porque Para conseguir meter ali mais Mais uma ou duas Duas Acho que consigo ter E agora é a altura das maçãs Pode-se Tomar-se aqui Não é? Pode-se comprar E por três Quatro francos Eu não faço a mínima ideia Quanto é que ficará Mas acho que não fica mais que isso Porque a massa Acho que custa dois francos Cada pacote Eu pus aqui três maçãs E aí Vamos lá. Se tenho muita massa, não importa, depois amanhã posso guardá-la no temperoé, não se estraga, e amanhã posso fazer mais. Mas acho que sim, acho que tenho acesso suficiente para fazer, esqueci-me de meter o... E agora vou embora ao forno. Como é que eu levo ao forno? Vou tirar isto daqui. Eu queria tentar pôr aqui. Ok. Agora vou levar ao forno nas tartezinhas. Vou pincelar com o ovo. Ah, isto está aqui muito mal a aranjar. Bom, Xabiatana, a casa bem, está a destruir a casa bem. Pode fazer mais pequenino se quiser, o tamanho é relativo, cada um faz como quiser. Eu faço assim um bocadinho grande, porque assim é uma e basta. Agora vou buscar açúcar e vou pôr um bocadinho por cima de açúcar. Já volto. Só assim um bocadinho. E agora vou levar ao forno 15 minutos. Daqui a 15 minutos eu volto cá para vos mostrar como ficou. E agora vou levar ao forno 15 minutos.